A Rádio Sucesso com o Paulo Luciano, a TV Bambuí com o Márcio Antônio, o Fábio Williams da Bambuí News e a Fernanda da Rádio Cidade, né, está aqui presente para a gente dar um recado para o povo de Bambuí. Então eu quero aproveitar e cumprimentar a todos, toda a população de Bambuí, todos os amigos, para falar a respeito de um tema que está causando constrangimento para o prefeito, para a administração, porque o prefeito gosta de cobrar, mas o prefeito é obrigado a cumprir a lei. E a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar nº 101, do ano 2000, obriga que o prefeito faça a cobrança dos tributos. E se o prefeito não cobrar e a dívida prescrever, a qualquer época da vida, ou o prefeito ou os herdeiros ficam na obrigação de pagar essa dívida. Então, o motivo maior é o motivo legal, porque o prefeito é obrigado a fazer a cobrança. Se eu não fizesse, eu vou responder, qualquer coisa da minha vida, eu posso ter que pagar essa dívida. Então, quem de vocês, que depois vai lembrar que o prefeito, que é o prefeito que vai ajudar a pagar essa dívida, não vai. Então, a gente está cumprindo essa obrigação legal, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Mas também, eu quero informar que a dívida dos bambuienses com o município é mais de 3 milhões e 600 mil reais. Eu quero aproveitar e agradecer àqueles que já estão procurando o município, para quitar seus técnicos. Muitos têm ouvido o nosso apelo e estão atendendo a cobrança, né? Antes de ir para o cartório. E por que a gente tem que mandar para o cartório? Ficaria muito mais caro que o próprio contribuinte tem que pagar advogado. Se a gente tem que ver as cobranças judiciais, o contribuinte teria que pagar advogado para resolver a situação. No caso do cartório, não. Ele vai e vai dar a dívida lá no cartório. Está cumprido. Bom, outro motivo de cobrança. Se vocês estão acompanhando os noticiários, estão vendo que diversos municípios de Minas Gerais, mais de 200 já decretaram calamidade financeira. E, se o governo do estado não normalizar os repasses, até o final do ano, 90% dos municípios não conseguirão pagar o 10º salário. A gente tem trabalhado aqui, uma administração com muita segurança, né? Com a torneira fechada, apertada, para a gente continuar o bom nome do município de Bambuí de bom pagador. Até hoje, não trazemos pagamento de fornecedores, não trazemos pagamento de salários, professores estão no dia. Cidade aqui de Vinópolis, professores engrevo por falta de pagamento. E eu fiquei sabendo que agora até a saúde já está paralisada. E vários municípios estão nessa situação. Inclusive, tem prefeitos acampados lá na Assembleia Legislativa, pedindo que o governo do estado repasse os recursos que eles são devidos. Se as coisas continuarem dessa forma, Bambuí também pode chegar para isso. Nós temos uma vantagem, nós estamos trabalhando com uma máquina muito enxuta. Enquanto tem municípios que gastam 60% do orçamento, dos recursos, da receita, para pagamento de empregados, o município de Bambuí está pagando 36%. Isso aí é uma vitória para nós. Vocês andam aqui nos corredores, você não vê, a gente atoa nas mesas, não. Todo mundo está aqui e está trabalhando. E nas ruas, a mesma coisa. Poucas pessoas e estão fazendo um bom trabalho. A gente gostaria de estar fazendo muito mais. É claro que sim. Mas, diante da situação, se a gente abrir as torneiras e fazer tudo que o povo quer, e o prefeito quer fazer também, que o prefeito quer fazer aquilo que o povo precisa. Então, se a gente fizesse isso, já estaríamos batendo na nossa porta os cobradores, os empregados fazendo greve, os meninos sem aula, professores em greve. Nós não queremos chegar a esse ponto. E uma das formas que o povo pode ajudar é pagar seus impostos no dia. Então, você, todo mundo sabe que tem que pagar. Ninguém, tal, não tem que pagar o PTU. Todos sabem que todo imóvel tem que pagar o PTU. O dono tem que pagar. Então, se você não tem dia, procure o município antes de receber a notificação. Vamos, assim, até essas contas. Porque é um bem que vocês vão estar fazendo ao próprio município. Porque essa administração é séria, não gosta de desperdício. Podem ter certeza que o dinheiro do tributo de vocês vai ser muito bem aplicado. Isso é a nossa forma de ser, de agir, sempre foi assim. E quem conhece o prefeito sabe que é assim que as coisas são feitas. Eu já gostaria de ter feito a passarela. Era projeto nosso, ter feito a passarela esse ano. Mas não posso. Eu gostaria que a estrada tivesse, tudo era asfaltado. Mas não tem como. E vamos falar do problema que é o mais sério de Bambuí, ou que mais me batem, que é o problema da Rua Santo Antônio. A Rua Santo Antônio foi licitada, a empresa ganhou, fez a primeira etapa, e depois ficou enrolando para pedir um reajuste financeiro, um reequilíbrio financeiro. Chegamos a, fizemos várias reuniões com eles, fizemos as notificações, tentamos, dentro da lei, fazer isso o mais rápido possível, até que na última notificação, a empresa apresentou ontem a contranotificação, pedindo a desistência do contrato. A gente também não quer prejudicar nenhum empresário, nenhuma empresa. Então nós fomos obrigados a aceitar, até amigavelmente, porque é uma empresa que presta serviço na região, se a gente queimasse essa empresa, era uma empresa a menos para participar do processo citatório. Então, vai ser chamada a segunda colocada, que provavelmente também vai pedir o equilíbrio financeiro, só que não pode dar o equilíbrio financeiro. Ela tem que entrar, ela teria que aceitar a proposta, no mesmo valor que ela ofereceu no início do ano que foi feita a licitação. Então, acreditamos, eles já deram lá que realmente não vão aceitar. Mas isso teria que ser por escrito. Então, assim que a gente tiver a resposta por escrito, que a segunda colocada não vai fazer a obra, não vai aceitar, ele só tinha as duas, aí nós podemos fazer um novo processo de citatório. E é o que nós vamos fazer. E agora? Está no período churroso, não se faz obra nessa época. Essa empresa, que o segundo colocado, ela poderia falar que ela vai aceitar, e depois nos enrolar mais uns seis meses, para aí ter direito de pedir um equilíbrio financeiro. Então, nós não podemos esperar isso. Esperamos demais. Quando eu também posso, se esse ano já temos recurso garantido, sai a Santo Antônio. E vem, e vem, e vem. Passa um ano, passa outro. E a população está lá sofrendo. E eu também. É, eu tenho vergonha de passar naquela rua. Eu não gosto. Saiu uma piada aí hoje, até eu filmar, a prefeição lhe falou para assaltar Santo Antônio. Aí, mostrando a cena, depois saiu engasgando, e fazendo graça. É chato. A gente que tem brilho, sofre com isso. Eu perco noite e sono sim, tenho que tomar remédio para dormir. E os maiores problemas, eu estou com dois problemas de Antônio, meu irmão, meu ator, está muito doente. E a Santo Antônio. A gente sofre muito com isso. E quer resolver. Mas não tem que fazer dentro da lei. Não é de acordo com o prefeito que é. Teve um radialista aí, de bambuí, fala, não, fazemos o tirão, vamos resolver. Por que a gente não resolveu? A gente tem a legislação para cumprir. Então, a gente está procurando da melhor maneira possível. Tivemos que segurar para fazer um preço bom para o município. O preço foi bom, só que a empresa não fez. O prefeito não tem culpa disso. O prefeito queria que fizesse. Aceitava até um reequilíbrio financeiro, mas mesmo com esse reequilíbrio financeiro pedido, eles não quiseram fazer a obra. Então, dentro da lei, a gente está fazendo o possível. Bom, buraco de rua. Nós temos feito, o tempo todo, o tapa buraco. O tempo todo. um aborto super problemático, que é a rua Padrão Veloso, a região ali no hospital também, que ali é um brejo. A obra é antiga e não foi bem feita. Então, todo buraquinho entrava e umidade vem e estraga mesmo. A gente fazia um tapa buraco, três, quatro dias depois, do lado daquele que a gente tapou, tapou dando de novo. E quando chove, então, aí não adianta. Não tem o que fazer. mas assim que der mais um, três ou quatro dias de sol, a gente vai voltar a fazer o tapa buraco, por questão de dar material fora. Quanto a Santo Antônio, a gente está estudando a forma do paliativo até que saia o novo processo de citatório que a empresa comece a obra. Então, a gente está trabalhando com o pé no chão para não chegar a um ponto que as outras cidades da região e de Minas Gerais inteira estão de pagamentos em atraso ou insolvência. Igual falei no início, 200 municípios de Minas Gerais já estão em estado de problematividade financeira. Agora, se os amigos quiserem fazer alguma pergunta, estamos à disposição. O Ronaldo tem alguma coisa que você acha que tem sentido? Olha, a situação financeira do município hoje vai ser considerada boa, se for levar em consideração dos municípios da região, porque ainda está com as contas em dias e está pagando o custo na custo dos servidores públicos. A Prefeitura de Minópolis já decretou o estado de comunidade financeira e informou que não tem recurso para pagar o STC salário dos servidores. O município de Mambuí tem condição de arcar para esse compromisso? Olha, a gente reservou desde o início do ano, eu já falei isso em público, a gente guardou o dinheiro do STC desde o início do ano com o recurso do IPVA. Acontece que de dois meses para cá já estamos comendo o dinheiro do 13º. Mas a gente está contando que se o estado colocar em dia, pelo menos, pagar em dia o recurso que está por vir, não nos atrasos, mas no ICMS e alguma coisa que repasse agora normalizando, a gente acredita que vai dar conta de pagar o dezembro, pagar o 13º, só que só com muita sorte a gente conseguiria pagar o dezembro no mês de dezembro. Nós temos procurado pagar sempre no primeiro dia útil, nos primeiros dias últimos de cada mês e quando não paga não foi por problema financeiro e sim por problema técnico da cor de pagamento e a burocracia de mandar para a banca. Mas, graças a Deus, os empregados sabem que nos primeiros dias do mês estão com salário na conta. Então, a gente está realmente no fato de estar bom, não. A gente está em uma situação confortável porque nós não estamos abrindo as torneiras. Uma reclamação que eu me lembrei aqui agora, que eu não estou tendo tempo de ver no Facebook e também não está muito agradável, não, né? Mas, de vez em quando a gente olha a respeito da ambulância que sai do hospital. eu assustei um dia que eu vi a prestação de contas dos veículos e a ambulância do hospital rodava 300 km por dia. Falei, mas quantos pacientes estão transportando para rodar 300 km por dia? Então, verificaram, estavam buscando um lanche para o empregado do hospital, estavam levando o empregado do hospital, trazendo. Então, fazia quase tudo. Agora, transportar pacientes que era função era muito pouco. agora nós vamos, essa ambulância vai estar à disposição, só que não vai estar na porta do hospital, vai estar na policlínica, se precisar para transportar paciente, liga lá na policlínica que o paciente vai ser transportado. Ainda dentro desse assunto, dentro da reunião da Câmara, está sendo interbatida a questão do T-móvel. A gente sabe que a Prefeitura de Longuí está fazendo uma avaliação, uma sindicata sobre esses transportes que foram feitos, porém, foi comentado pela vereadora Regina que o município está querendo empurrar, assim dizer, a obrigação do transporte inteiro de ficar lá é para o SAMU e eu queria saber qual é a posição da lei que vai fazer sobre isso. Como eu disse, a gente quer trabalhar dentro da legalidade e, assim, a gente assusta quando um vereador que é o guardião das leis sugerida jeitinho. nós contratamos o SAMU, que faz pagamento mensal para prestar esse serviço e o serviço de regulação de transporte ver a necessidade realmente do transporte do TI, quem faz essa regulação é o SAMU. Então, o que estava numa situação aqui que a hora que a gente vai tomar conta da situação e denúncia de motorista, de enfermeiros, olha, o TI morre para levar uma pessoa lá em Flumiga para cá com o dedo quebrado. A gente assusta com o abuso que estava tendo ali no hospital de certos médicos e servidores lá do abuso com dinheiro público para o TI desnecessário. Então, quando é necessário e o SAMU não tem condições de atender, o hospital tem que dar um jeito porque o transporte é uma obrigação do município, ele é responsável pela atenção básica. Nem é obrigação do município o estrito de transporte. É o Estado. Então, o hospital junto tem que acionar o Estado e resolver a situação. Mas o município, numa situação dessa, tem atendido. Mesmo com todo a perda financeiro, nós temos atendido. Mas agora é muito bem questionado porque levar paciente para procurar ressaca na nossa cidade usando o TI era o que estava acontecendo. A regulamentação vai escrever que é obrigação do SAMU fazer esse tipo de transporte. é o SAMU contratado para isso. Nós temos um TAC também com o hospital de formiga que é a nossa porta de entrada para urgência e emergência. Então, o SAMU ele transporta até 200 km. Então, o precisor leva para formiga que é a porta de entrada na comércia do hospital depois para formiga e formiga se não tiver condições de atender aquela situação eles vão efetuar o transporte para o hospital melhor equipado. Mas o caminho é esse. Então, eles pediam o TI para outro estado é sul de Minas então é só para ver o caro mesmo que... Então, qual município dá conta disso? Tem municípios que não gastam centavo com o TI e nós gastamos demais mas depois de não ter aí foi mais complicado ainda. Porque a gente fazendo isso transporte isso necessário primeiro a gente não está zenando do recurso público que é a nossa responsabilidade mas nós temos feito o transporte do TI sim mas não é do jeito que estava não. Colocando o SAMU para fazer esse tipo de transporte intermunicipal acaba que o município fica desgordecido de qualquer tipo de atendimento de urgência e urgência um acidente por exemplo você comentou comigo como conosco você vai colocar a ambulância da prefeitura disposição da poliquínica mas terão pessoas capacitadas para fazer esse tipo de atendimento? Como vai funcionar? Essa ambulância é para transporte dos pacientes que são dados alta no hospital Então o transporte é para ser atendimento de emergências por necessário no ocidente em alguns casos? Não o SAMU tem obrigação porque não é essa ambulância de Bambuí que faz o T em móvel não é outro quando precisa de UTI vem outro veículo mais próximo é luz ou precisa de luz de vela de comida mas aí a responsabilidade do SAMU é ver onde está o veículo para buscar o paciente de UTI aqui no momento Obrigado A questão ao Luciano do caso de sucesso com relação ao que o senhor disse antes com os não repassos das verbas do governo do estado Bambuí já chegou a esse patamar ou tem probabilidade de chegar iguais às demais prefeituras? olha graças a esse trabalho com o pé no chão que a gente tem feito de segurança mesmo não tem desperdício a gente não sabe até quando igual eu falei nós temos uma folha de pagamento enxuta nós temos 36% da receita envolvida a lei permite até 54% e os outros policiais os outros policiais logo inveja como é que você tem só isso? é porque a gente trabalha com seriedade e também quando não tem concurso público há muito tempo não tem concursados são poucos então a gente faz a contratação realmente daquilo que precisa a dívida do estado do município hoje é mais de 4 bilhões de reais só na saúde mais de 3 milhões e meio então e outra coisa que tem acontecido também na judicialização nós estamos pagando mais de 100 mil reais por mês só de judicial coisas que não são obrigações no município por exemplo internação em clínica de habilitação não é obrigação no município nós somos condenados a pagar temos vários cada 1.500 reais as custas do município o governo não tem mandado medicamento nós temos comprado cerca de 50 mil em medicamento por mês que saibam do recurso próprio nem atendam a saúde porque a obrigação legal do município é gastar 15% de saúde nós estamos gastando 20 e tantos por cento e no próximo orçamento já colocamos 20% do orçamento da saúde quer dizer a gente reconhece a importância da saúde e tanto a gente colocou 5% a mais do que a lei ou linda e vamos tentar trabalhar dessa forma agora se no futuro não der e a gente tiver condição de atender mais a gente pode pedir uma suplementação na câmara para atender mais alguma coisa mas não está fácil eu estou com pena do próprio governador porque está herdando um estado que tem 80% do seu da sua receita para pagar serviços e não é que o governador está saindo não isso vem com o tempo principalmente os aposentados então é um estado que está falido se não houver uma negociação com o governo federal tomara que o próximo governador pelo menos não se pague em dia os recursos de direito do município a gente também nem cobramos para trás que a gente sabe que não tem condições tão cedo a não ser que o governo federal faça aí um encontro de contas que os municípios possam que o estado possa ter condições de afastar o município prefeito com relação a eliminação pública não só especificamente o caso de Manuí como de várias outras cidades a gente tem recebido com certa frequência reclamações com relação a eliminação de LED e que em alguns bairros algumas rias públicas não está tendo essa eliminação à noite e em outros durante o dia pulando a vacesa já que é obrigação do município zelar nós temos uma empresa terceira visão o município tem a obrigação de fazer isso tem atendido muito tem que ter situações às vezes até de comunidades rurais tipo abacaxi aqui na Ponte Alta sertãozinho que tem rural houve um atraso sim e outro problema que tem ocorrido também é que a empreiteira que presta serviço para a SEMIG vem e faz um serviço na rua vai embora e deixa 3, 4 portas apagadas inclusive eu nem sei se conceito que estou aqui da rua ao lado da prefeitura eu fiz essa reclamação para o encarregado que é de comigo o Sérgio e ele falou não, você passa a redação com o Sérgio para que eu falo que eu estou fazendo direito é só fazer um teste no posto de cada lado do mesmo recheio para ver se a lâmpada está acendendo ou não não, vamos embora depois nós temos que fazer uma reclamação e-mail para pedir o que eles querem fazer mesmo assim muitas vezes a empreiteira que presta serviço para a SEMIG nem a obrigação deles eles têm feito esse serviço nem a obrigação porque a empreiteira do SEMIG nessa situação que eles fizeram um dano eles tinham que recuperar nem isso não tem feito não a reclamação repensa sempre aqui tem coisa que nós temos que repassar para frente mas a empresa que está prestando o serviço de iluminação pública eles têm sido bem eficaz às vezes chega aqui todo dia pega a relação das lâmpadas queimadas aqui na prefeitura e sai fazendo período de chuva mas é complicado porque o risco de acidente é muito alto finalizando a minha parte você falou do LED nós fizemos com o recurso da taxa de visão de iluminação pública nós fizemos um projeto de ampliação de rede de vários pontos ponta de bairro ponta de rua que não tinha poste então licitamos mais de 50 postes com iluminação e sobrou um recurso a gente pôde aproveitar a licitação e a intenção da administração é colocar a LED na cidade inteira uma forma de fazer é financiando a outra é aos poucos o recurso sobre a iluminação pública a gente faz uma rua agora fizemos a Avenida de Manuel Dias depois vamos fazer outra avenida ruas que igual que tem arborização que a lâmpada é muito fraca então a Manuel Dias foi escondida por isso as lâmpadas fracas e a árvore no meio então ficou uma maravilha e a gente quer estender isso à medida do possível para toda a cidade talvez o ano que vem porque nós estamos pagando muita dívida do governo anterior pagamos muita coisa ano que vem aliviando um pouco a gente vai poder talvez pegar um novo financiamento para asfalto e também para iluminação e precisamos se vocês botarem a câmara aqui precisamos com certeza de prega de prefeitura é cheio de goteira nós já trocamos muito mobiliário muito empregado que trabalha sentado em tamburete já compramos eles estão com um conforto muito maior mas o prédio precisa a intenção nossa é de trocar cobertura fazer uma usina fotovoltaica para fornecer energia para o prédio e energia que sobrar para as escolas para os PSF então talvez a gente faça esse financiamento ano que vem para fazer essa usina ou seja valorizando e respeitando o funcionalismo cada vez mais a prefeitura com certeza mas só finalizando a minha participação prefeito qual será o relacionamento da prefeitura de Manuí com o próximo governador o que o senhor espera do próximo governo olha eu gostaria tem pena dele ele pegou uma batata quente mas a gente acredita é um prefeito da nossa região próximo a gente tem loja com ele então acho que a gente vai ter um corte aberto com ele sim nós o apoiamos e a gente acredita que a solução vem aos poucos é um problema grave mas a gente quer se a gente conseguir pagar e ter mesmo os repassos de obrigação do município já é de grande ajuda para a gente trabalhar uma das bandeiras da sua campanha foi a realização do concurso público a gente vê que na região as cidades aos poucos realizando seus concursos a exemplo de artes agora há pouco tem previsão como é que está esse processo pano de cargos salários antes a gente está trabalhando sim eu fiz tanta previsão e tropecei que eu não estou querendo fazer não mas nós temos nós só temos cinco meses para realizar o Ministério Público nos deu mais seis meses mas um já foi a estrutura organizacional nós já mandamos um projeto para a Câmara o plano de cargos salários está em fase de acabamento vai ter um tempão que ele faz de acabamento e vai aparecendo novos problemas e a gente está costurando de forma que seja bom para o funcionalismo que vai ser contratado e que o município dê conta de pagar porque não adianta fazer um plano de cargos salários muito bom para o empregado chegar daqui a alguns anos a próxima administração não vai dar conta de pagar a exemplo do que acontece em vários municípios então nós temos que fazer tudo com muito pé no chão para não quebrar não batar galinha dos ovos e ovo e a questão polêmica que vira e mexe acontece na administração acontece também em qualquer administração todo mundo está sujeito a isso é em relação ao funcionalismo secretariado declarações polêmicas ou atitudes polêmicas como o senhor lida e vai lidar com essas situações essa última que aconteceu a hora que eu vim aqui eu me assustei minha filha eu me coloquei da tua pai eu falei o que está acontecendo aí procurei o secretário me explicou o que aconteceu depois eu fui procurado por dois o Ozinho do açougue e o outro esqueci quem foi o outro que nós começamos a respeito disso o que aconteceu o seguinte nós temos um grupo de amigos que tinha três só tinha três petistas lá o resto tudo era Bolsonaro inclusive o secretário então os do PT ficavam apurinhando eles mandando mensagem mandando mensagem gozando e tal e o secretário foi engolindo foi engolindo até que o dia que ganhou e ele estava de fogo ele fez a caligração no grupo direcionado daqueles três das três pessoas e o homem o grupo de homens um homem chamava de viagem isso aí não tem nada a ver entre amigos isso aí é normal para o homem então ele não é aquele perfil de homofóbico nunca foi uma pessoa um bombeiro família tradicional de Mamuí pai dele das pessoas que era um pai da saúde de Mamuí criou o bem dos filhos então aqui foi uma brincadeira num grupo que não era para ter vazado e pessoas maliciosas aproveitaram que são contra o nosso governo claro os adversários gente querendo se promover politicamente usou aquilo maliciosamente mas o secretário como eu falei conversei com amigos do grupo aqui foi uma brincadeira interna então não era para ter saído e é claro que ele foi repreendido porque a gente tem que tomar cuidado e hoje com o celular isso aí vira uma arma contra a gente então mas saiu uma pessoa publicizada principalmente saiu uma pessoa pública ele pediu desculpa eu falei eu repreendi ele pediu desculpa a população a quem se sentiu ofendido mas ele não quis ofender ninguém isso eu tenho certeza eu gostaria que esse assunto inclusive ele vai na câmara na próxima segunda-feira atendendo a convocação e gostaria que depois esse assunto morresse né houve até comentário ah por que que mandou por muito menos mandou o secretário embora ninguém sabe porque que eu mandei o secretário embora tá Fernandinha eu tenho uma pergunta voltando à saúde prefeito todos nós sabemos que a saúde está em crise em todo o estado aliás em todo o país né aqui em Bambuí acontece de não conseguirmos exames exames laborataria 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 desculpa pelo SUS né só no particular esse essa situação ela vai se resolver a partir do outro ano como que vai ficar olha a gente acredita que no próximo ano no início do ano tem mais recursos né é é o recurso do IPVA né que é um é uma boa receita que ajuda muito a gente segurar até o meio do ano só que passa no meio do ano a receita destenca então a gente também vamos trabalhar mais pé no chão porque a gente estava à vontade da saúde e quando estava à vontade aos abusos então estava uma situação que o paciente falou assim ó eu quero fazer um checar então quando facilita muito a gente perde o controle então estamos às vezes o que não é necessário passa a ser necessário porque está fácil né então dessa forma a gente chegou numa situação que tivemos que cortar várias especialidades não é porque a gente quer porque o prefeito gostaria de ter muito mais especialidades mantivemos algumas mas ele chegava a pessoa ia consultar faz um pedido para o neurologista a gente estava com uma dor de cabeça pedido para o neurologista ah eu quero fazer uma tomografia não dá conta né hoje eu estava ouvindo o meu oficiário de uma maternidade lá no Piauí né por falta de recursos morrendo bebês mães né então fechava a parte da maternidade hoje é a saúde da região vai se resolver com a inauguração que acho que o governo agora vai investir no termo da obra do grande hospital regional de Vignópolis né então vai facilitar muito para os municípios aqui do entorno né para ser atendido principalmente na urgência e emergência sim mas em relação aos exames eu estou falando exame de sangue não estamos fazendo só que a gente estava atendendo 20, 30 pessoas por dia estava gastando muito então como não tem recurso nós baixamos para 5 acho que são 8 8 agora se queria baixar para 5 não deixo pelo menos 8 então a gente tem que fazer aquilo que dá para a gente pagar não adianta a gente igual para abrir a torneia depois os laboratórios não vão receber e não vão pensar isso para ninguém e as pessoas geralmente eu estou falando isso porque houve algumas reclamações até na nossa emissora na minha cidade falando que geralmente elas chegam muito cedo no local para que os exames comecem a ser feitos por volta de 7 7, 6 e muitas pessoas vêm de longe não conseguem ser atendidas também porque já tem aquele limite que são as 8 pessoas isso também vai ser resolvido no próximo ano a gente melhorar a receita a gente tem condições de fazer a gente quer fazer a gente diminuiu porque a gente não quer fazer porque não tem como pagar então tudo depende da receita não quero que o nosso município até dizer para vocês tivemos uma licitação semana passada de material gráfico vieram 20 empresas participar por que vieram? empresas de onde? porque sabe que vão receber e se a gente e quando vem a concorrência a gente consegue comprar mais barato então é uma glória essa administração poder comprar barato e das empresas queiram fornecer para nós ainda tem a questão das especialidades quando foi feito o anúncio que a prefeitura ia aumentar o repasso para o hospital foi comentado pelo senhor também que seria necessário fazer uma redução das especialidades que seriam atendidas à população algumas pessoas vêm entrar em contato com todos os colegas falando que as especialidades como oftalmologista fugiram para alguns outros já estão sendo reduzidas para o ano que vem essa redução vai continuar? olha como eu falei no segundo semestre a receita despenta fora a falta de repasso do governo do estado a gente pode voltar a atender alguma uma certa quantidade no início do ano mas se apertar para o segundo semestre elas vão ter que reduzir de novo nós vamos trabalhando assim eu não quero investir mais que os 20% da salão necessário se tendo recursos a gente pode fazer mas para atender uma coisa tem que deixar de fazer outra não dá para fazer tudo com o recurso que tem então as pessoas enxergam muito é buraco de rua e problema na saúde a gente gostaria de ter o recurso necessário e aí é um dos motivos também a gente está pedindo que as pessoas pagam seus impostos de obrigação que tem muita gente que gosta muito de cobrar mas vai ver se tem dinheiro então a gente tem que fazer de acordo com o recurso que tem o governo federal não pode emitir moeda endividar fazer algumas coisas que o município nem o estado tem condições de fazer a gente está fazendo o melhor possível que o recurso permite é claro que esse aumento do repasse para o hospital vai penalizar outras áreas não é só especialidades mais de 1 milhão de 1 milhão e 200 mil reais uma receita de 60 milhões previstos que a gente não sabe se vai ter mas é 3 milhões e 300 mil só para o hospital tá então no orçamento de 14 mil para a saúde é isso ou não 16 mil que a gente vai investir para a saúde é 3 milhões e 300 mil para o hospital então ainda tem outra situação que a gente está rezando para não acontecer porque se acontecer aí nem o repasse do hospital vai para onde porque o IBGE fez uma uma estimativa populacional e que Bambuí perdeu uns 40 habitantes tinha 24 mil e um pouquinho baixou para 23 e pouco e com essa perda de menos 16 habitantes que a gente não acredita que Bambuí perdeu tanto Bambuí está crescendo e se se vingar nós vamos perder mais de 200 mil reais por mês de FPM quase 3 milhões e um ano então é muito recurso então como é que nós vamos bancar o que a gente está querendo fazer vamos rezar todo mundo reza o IBGE não executar isso porque se quiser vai ser muito difícil de ministrar Bambuí foi atualmente divulgado na rede social até o Anderson Miguel ele chegou a ir lá no local que é um impasse entre o município e o DENIT sobre o trevo a assessoria de comunicação da prefeitura ontem a gente uma nota bem explicativa falando sobre o fato a tecnologia assessoria de comunicação pública sobre as notas que estão sendo enviadas à imprensa mas voltando ao assunto como vai ser solucionado aquilo porque o DENIT ainda não assumiu a responsabilidade sobre aquilo e o município o município a população está sofrendo porque os buracos naquele manelzinho ali do trevo está muito difícil de explodir que acaba tudo ficando veículos e até quem faz caminhada às vezes ele sofre um pouco molhado porque joga água que a gente está de fora é ontem mesmo ontem ele aqui botaram a foto nos apontes que está sendo danificado eu na mesma hora liguei para o diretor do Rogério diretor do DENIT aqui em Montespaço e falei não já estamos aí olha eu estou com problemas sérios aqui também do trevo não é um orçamento pois é mas tem um tempo que eu estou cobrando e nós já fizemos algumas intervenções joga lá um cascado no instante e foge não para ele me prometeu que assim que der uma aragem porque não tem gente mexer com asfalto no barco ele se comprometeu assim que tiver alguns dias sem chuva vai mandar e eu aproveitei também para cobrar dos redutores de velocidade ele falou não está em estudo também o projeto está em andamento nós vamos fazer os redutores falei está morrendo muita gente que morri por causa do trânsito na rodovia tanto abacaxi trevo de luz e aqui então eu já fui no DENIT várias vezes em Brasília tem fotos com os diretores lá o pedido e tudo os requerimentos os ofícios então está no projeto para fazer está na relação para ser feita agora próximo ano só mais uma questão na área de segurança aquele projeto olho vivo já havia sendo estudado e estava demandando recursos também está parado está parado a gente já tínhamos várias reuniões e a gente contando com a emenda parlamentar de 200 mil reais para a implantação o município não tem condições de fazer isso é super importante queremos fazer está no programa de governo até o Fábio mandar se Deus quiser sai mas no momento a crise que os municípios estão passando a gente está precisando assegurar a manutenção de serviços essenciais e segurança essencial claro que é mas sem essa emenda parlamentar é difícil a gente conseguir isso tão cedo o compromisso que eu fiz o prefeito fez na reunião eu disse olha implantando nós vamos bancar os servidores que vão fazer o monitoramento esse é compromisso nosso perfeito desculpa estou retornando ainda com relação ao trânsito o que que o município a gente vota repetir vota pesado somos sabedores nas dificuldades no acesso vota nessa com relação ao acesso bambuí a FEMIC a gente sabe que é do estado o município tem como fazer alguma coisa mesmo variativamente entrei o prefeito olha até ontem antes de receber a visita da irmã eu já tenho um terreno para aquele lado lá mas tem tempo de lá tem tempo metá já está começando os buracos novamente por dois anos eu consegui que o estado fizesse o carro do barato eu vou tentar ainda nesse final do governo eu recebi a visita do pessoal do DR lá de comigo espero que se não convenha da ciclovia renovação da ciclovia e eu falei assim tem condições de fazer se mandar de cima para baixo a gente faz eu vou ter que fazer mais uma visita para o secretário de transportes pedir benção para ele para ver se já que é uma estrada na verdade não se sabe quem é o dono dela foi feita pelo estado mas fala que é uma estrada municipal então nós estamos tentando que o estado estadualize aquela estrada aí é responsabilidade totalmente deles mas por enquanto não se sabe e filho feio não tem pai né mas eu vou pedir de novo um novo tapa-buracos porque é um trecho longo e é muito caro para o município fazer mas o recapeamento no geral não seria mais em conta em relação a operação do tapa-buraco foi o que nós solicitamos que o estado fizesse fizemos requerimento vamos lá senão não vai perder aquela base a estrada foi bem feita e se ficar demorando muito só tapa-buraco tapa-buraco vão acabar perdendo a base mas quem dera é sonho nosso tem um problema também com a questão da FCA as travesias ali na rua de outor está um problema no carro bastante a gente tem cobrado da FCA e eles atenderam a gente nas outras travesias estamos muito boas mas como coloca as faltas em cima de duromente duromente eu puder tempo em tempo você tem que substituir nós estamos cobrando mas enquanto der uma acamada nas pedras lá não tem jeito de fazer o asfalto só que a hora que não tem de acabar vem a chuva não tem jeito de deixar fazer nada mas nós estamos cobrando e a gente fazer com asfalto frio que é o que o município tem visitado agora não dura nada é ficar dinheiro fora e o dinheiro que já está faltando de lugar fora é complicado mas nós estamos cobrando a rede assim que terminar aqui eu vou ligar de novo para o Marcelo Cirino que é o diretor da região estava de férias até eu liguei para ele de férias para cobrar mas vou ligar de novo Olívio vai acontecer agora o leilão que a prefeitura está planejando para até mesmo arrecadar fundos como o município já tem uma estimativa de valores que poderá ser arrecadado porque valor que vai ser arrecadado tem como um leilão mas a prefeitura tem uma estimativa do que pode ser arrecadado olha não é muita coisa não o leilão de veículos porque está muito danificado as coisas muito estragadas até eu quero colocar nesse leilão uma patroa relativamente nova só que não acha peça para ela é uma chinesa que está aí quando o dedo a defesa tem que mandar fazer peça então encarece demais a manutenção eu enviei ofícios para os deputados agora porque sei que há algumas patroas pior que tudo chinesa também que estão lá na Condevás em Montes Claros pedindo que eles coloquem emenda para vir uma nova patroa para nós mas estamos consertando a terceira então vamos ficar com três mas vou querer ver se o leilou a chinesa porque é salgar carne e coisa agora nós vamos inclusive o vereador Marcos de Lença está na Câmara também para a gente vender imóveis então nós estamos também estudando a relação dos imóveis que o município tem que não tem necessidade para a gente também fazer leilão e o leilão de imóvel ele tem que ser investido e imobilizado e asfalto é considerado imobilizado então pode ser feito asfalto com a venda dos imóveis dos outros municípios quando foi feita a questão da contratação da empresa para fazer a coleta seletiva de lixo a coleta do lixo ainda não é seletiva foi comentado pelo senhor em outra coletiva de imprensa também que um dos principais pontos seria a facilidade de tirar um pouco essa responsabilidade de manter esse serviço funcionando do município foi comentado na segunda-feira agora está sendo entrevisto para o ano que vem um aumento no valor que pode ser gasto pelo município para ser contratado uma empresa para as formiguinhas foi comentado sobre isso o município sabe isso vai acontecer de verdade o município sabe gari a empresa vai contratar quem tem experiência o município não é verdade as pessoas que estão trabalhando são contratos e vai ser muito melhor para elas que elas vão trabalhar em uma empresa que vai pagar de garantia na situação que está ocorrendo os contratos eles chegam no final do ano e tem que dispensar para fazer um outro contrato para evitar encargos sociais então vai ser muito melhor para as pessoas que vão trabalhar como se trabalha na empresa privada às vezes produz-se muito mais do que o servidor público e são experiências de outros municípios nesse sentido esses talvez até com menos as pessoas eles façam o erro que o município está fazendo só que vai ficar até mais barato do que o município está pagando porque eles conseguem fazer o mesmo serviço eu lembro quando eu estava fazendo o município da minha casa era um pedreiro do servente e é grande o município da minha casa e do lado a prefeitura tinha um empregado da prefeitura os três ocupados fazendo o muro os dois trabalhavam para mim e era de empreita quatro, cinco vezes mais rápido que os empregados da prefeitura naquela época então a empresa privada às vezes consegue produzir mais e qual será o impacto disso no orçamento municipal não, talvez nenhum talvez nenhum é, a gente acredita que a terceirização nem o Banal falou está em estudo né mas é o que está sendo feito em vários municípios municípios bem muito igual sempre como um exemplo um despacho uma administração muito séria e o prefeitário é famoso pelas institutos dele e se a gente for contratar uma limpeza não é tantas pessoas não tantos metros lineares de rua para capinar e conservar tantos metros quadrados dos prédios públicos isso acontece dessa forma e não por pessoas então aí faz a licitação a empresa vai calcular quantos empregados e eles vão brigar né para fazer uma oferta mais barata para o município é outra outra forma que pode baratir o preço é a concorrência uma tendência é a terceirização do serviço e com isso com a possível realização do concurso público os cargos realmente serão bem chutes o que a gente vai economizar aqui vai dar para suprir essa contratação a gente vai ter o Instituto Federal terceirizando a FEMIC terceirizando empresas privadas terceirizando então o caminho é esse a lei hoje permite até serviços essenciais para ser terceirizados mas a gente não pode terceirizar muito uma é também pensando na previdência privada é previd banco porque se a gente tiver só contratados vai faltar recurso quer dizer o município vai ter que ficar sempre interando para pagar os aposentados com previdência então há mais um motivo que a gente tem que fazer o concurso e eu pregava isso como variador passando de hora vai quebrar o previd banco e nós estamos andando para isso mas não está fácil se Deus quiser nós vamos cumprir a obrigação que o ministério nos intimou a fazer é sim só para encerrar não tem a ver com o assunto nosso principal mas as festividades de final de ano estão chegando e a gente fecha não vai ter outra oportunidade de essas coletivas de imprensa a prefeitura tem algum cronograma festividade de final de ano no Réveillon alguma coisa olha vamos tentar fazer o Réveillon sim vamos tentar mas não posso garantir não porque vai depender muito do recurso que a gente vai receber e é melhor às vezes nem fazer do que fazer dia mas a intenção é fazer o Réveillon sim e fazer carnaval fazer festival astronômico então prefeito aqui na verdade nos damos para outras cidades né como acontecem várias coisas e sabemos que o Réveillon está em outras produções financeiras e bem se quiser festividades como Réveillon depois do carnaval vai botar quando eu prefeitura normalmente porque nem quando ficam satisfeitos com as festividades porque eu falo poxa poderia ter gasto na saúde na educação em outras áreas não é verdade? sim e na verdade tudo que a gente faz tudo que a administração faz tem os prós e os pontos tem quem gosta tem quem não gosta isso aí a gente não vai conseguir agradar todo mundo mesmo mas a gente tem que agradar a maioria essa é é a nossa intenção agradar a maior parte da população quando eu era vereador o governo anterior investia investiu 150 mil reais naquela época para fazer o carnaval né e na mesma época a mesma empresa que fez o carnaval de Bombi fez o carnaval de Forte Mudança por 50 mil reais e era praticamente o mesmo tamanho da festa por que Bombi paga mais caro e nós não devemos ter gasto nem acho que nem 50 no carnaval desse ano então a gente faz tudo com muita economia mas a gente não quer deixar que a população fique sem a diversão no carnaval e que nem que muitos jovens também nem tem que viajar correr risco nas estradas para passar carnaval em outro lugar e também levar recursos do Bombi para fora vamos trabalhar para conseguir fazer o carnaval também um pouco recurso tem que ser menos dias porque o que carece muito no carnaval essas festas que a gente faz é segurança segurança fica caro então o dia que vai ser os dias todo do carnaval a gente consegue fazer alguns bom bom então quero agradecer a vocês por essa oportunidade de deixar a gente falar através da empresa de vocês para a população sempre que quiser algum questionamento do prefeito liga para o Samuel liga para mim que a gente está disposto a dar as informações necessárias porque até bom para a imprensa séria e a de vocês ouvir outra parte por que está acontecendo isso é muito fácil para estar acontecendo mas por que que a gente não consertou ou por que não está sendo feio é porque a população quer saber os dois lados eu já falei isso muito com os vereadores antes de falar alguma coisa procura saber do prefeito essa situação que você já vai levar a resposta para o seu eleitor a resposta que você vai vou cobrar para vir não já cobrei do prefeito ele falou que pode fazer falou que não pode fazer ou vai fazer quando já vai para a resposta então nós estamos sempre portas abertas para vocês posso passar no meu celular atendo todo mundo que me liga e qualquer indagação que tiver a favor do povo de Bambuim pode nos perguntar que a gente está disposto bom agradeço e dá um grande abraço para o meu querido povo de Bambuim para o meu querido povo de Bambuim e aí